Adeus querida, vou partir neste momento Eu não suporto, ver-te ao lado de outro alguém Olha em meus olhos, vê que eles estão chorando Talvez um dia, irá chorar como eu também Toda amargura e o meu triste sofrimento Qualquer momento envolverá seu coração Arrependida lembrarás de mim chorando E solucando, pedirás o meu perdão Fica mulher, com teu orgulho e tua vaidade Por tua causa, já sofri e chorei demais Um dia em que encontrar a felicidade Vou te esquecer e procurar viver em paz Fica mulher, com teu orgulho e tua vaidade Por tua causa, já sofri e chorei demais Um dia em que encontrar a felicidade Vou te esquecer e procurar viver em paz Um dia em que encontrar a felicidade